Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um alicate para cortar tubos de escape. Este alicate é principalmente prático nestes carros novos, em que os tubos de escape são inteiriços e evito o facto de termos que estar a tirar o tubo de escape completo fora e podemos cortá-lo no sítio para depois emendarmos. Ora vou-vos então passar a demonstrar como é que ele funciona. Estamos aqui no torno, estamos aqui um escape, neste caso até um escape velho, só para fazer a demonstração. Mas conforme fizemos aqui no torno, poderíamos fazer muito bem no carro, no sítio, sem ter que usar a reverbadeira para cortar da parte de cima ou da parte de baixo, nesse aspecto é que este tipo de alicate é bastante prático. Agora então vou passar a mostrar como é que é usado. O alicate vem aqui assim abraçar o tubo de escape e depois temos que apertar o mais possível, ali assim, escolher o mais apertado que quiser. Depois é só apertarmos aqui o próprio alicate e ir rodando, apertar e rodar. Conforme vamos apertando, vamos rodando, vamos apertando e rodando e ele vai cortando o próprio tubo de escape. Agora neste caso aqui até podemos vir a apertar mais um bocado, vamos ver se já dá, já dá sim senhor. Vamos apertar até mais um bocado. Agora, e como podem verificar, já temos aqui o nosso tubo cortado. Como podem ver, isto deixa um corte bastante limpo e como disse, nos tubos novos, como os capos são inteiriços, isto acaba por dar mais jeito porque conseguimos cortar o tubo no sítio sem ter que estar a desmontar o escape todo. Pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima. Desc terug Wrestling humiliou Pronto Comidação Obrigado.